Olá, para você que nos acompanha pelas redes sociais, a adolescente de 13 anos de idade que estava desaparecida desde quinta-feira, foi localizada na manhã desta sexta-feira em Umarama. Uma denúncia anônima chegou até a Polícia Militar, relatando que a garota estaria próxima ao 25º Batalhão da Polícia Militar aqui de Umarama. Ela foi localizada pela PM e encaminhada até o 25º Batalhão. O Conselho Tutelar também foi acionado e apareceu no local juntamente com a mãe. Agora, essa garota vai ser encaminhada a um psicólogo pelas equipes do Conselho Tutelar de Umarama. A matéria completa você vai acompanhar logo mais na programação da TV Caioá.